A Gays, elas estão descontroladas Vai! Não para, não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para não Até o chão, vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha . . . . . . Hahahaha Hahahaha Música 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 Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas tão desco... Música 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 O que você está esperando? 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 O que você está esperando?